E um outro projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Arasatuba tem deixado comerciantes preocupados, viu? É o que proíbe que fogos de artifício sejam soltos pela população. Quem trabalha com este tipo de produto acredita que se a medida começar a valer, as vendas vão despencar. Tem gente que não gosta do barulho de fogos de artifício de jeito nenhum. Além de assustar os animais, os bebês, e é perigoso, né? A gente que é idoso, né? A gente é muito delicada, eu acho. Quando escuta o barulho a senhora não gosta? Ah, não. As crianças também, né? Porque machuca o ouvido delas. E a nossa também, eu mesmo pessoalmente detesto. Um projeto de lei municipal aprovado pela Câmara dos Vereadores de Arasatuba pretende aliviar os ouvidos de quem não gosta do incômodo. É que soltar fogos de artifício que fazem barulho, como os rojões, vai ser proibido. A iniciativa é deste vereador e a fiscalização e a punição para quem descumprir a medida fica por conta da prefeitura que deve sancionar a lei. O executivo faz, sanciona a lei e faz a sua regulamentação, especificando quem vai fiscalizar, como coibir. O importante é que é proibido a comercialização no município dos fogos que tenham estampido. Pode comercializar os outros todos, que fazem desenho, colorido, né? Mas nada que faça barulho. Na outra ponta da história estão os comerciantes. Eles acreditam que vão ser prejudicados com a medida, já que soltar a maioria dos fogos vendida hoje vai ser proibido pela lei. O André, que é dono desta loja há muitos anos, já está por dentro do projeto de lei. Para ele, além de ameaçar as vendas, a proposta não tem embasamento e existem vários argumentos para que a proibição não saia do papel. Vai ter que fechar todas as lojas na cidade, porque não vai ter o que vender. Tudo que tem de fogos de artifício hoje, ele tem o estampido e tem o colorido. Qualquer tipo de fogos é estampido e colorido. E eu nunca vi nenhum estudo que diz que existe animais aí que está surdo ou que morreu por conta de fogos de artifício. Que eles têm medo, eu sei. Alguns têm medo. E a cidade tem muitas coisas aí, muitos festejos que dependem dos fogos. O pessoal usa os fogos. E não é 24 horas por dia. A gente vai brigar muito e vai lutar até o fim para que não seja sancionada essa lei. A Prefeitura tem até o dia 26 de maio para sancionar ou vetar o projeto. A Prefeitura tem até o dia 26 de maio para sancionar ou vetar o projeto.